E aí pessoal, aqui com o Angola Skateboard, então hoje meu nome fala sobre tênis, dicas para saber qual tênis escolher, e o super remendo, super remendo, super remendo. Primeiro de tudo, o que é tênis para skate? Então o que eu sei, tênis de skate é todo tênis que está revestido com essa borracha aqui, revestido com essa borracha e tem muitos formatos. Que tênis escolher para andar de skate? Isso é pessoal, cada pessoa tem o seu estilo de andar, tem a sua maneira de fazer os tricks, tem uns que gostam de pular gap, tem uns que gostam de fazer tricks, flat ground, tem uns que fazer grime, então isso varia muito. Eu gosto de tênis raso, tênis raso, sola vocalizada, e é isso, gosto de tênis raso, sinto mais confortável, tens que ver qual o estilo que sente mais confortável, porque quando posso dizer qual os tênis que tens que usar, tipo, escolha ser tênis, porque isso muda de pessoa para pessoa. Outro tênis que eu recomendo para tipo pessoal como eu, eu gosto de pular gap, também gosto de fazer truques flat ground. Então, esse tênis aqui é super bom, Adidas Silly, porquê? Adidas fez um trabalho excelente nesse tênis, fizeram, o tênis é resistente, é leve e é confortável, sério. Adidas, tem aqueles tênis grandes, aqueles Galaxy Note, muita gente gosta ou não gosta, mas aqueles tênis são bem confortáveis dentro, já os pentei uma vez, não andei de skate, já os pentei, e esses tênis são bem confortáveis, tem aqueles tênis dentro. Os tênis são leves, tem essa língua aqui fininha, são bem resistentes, tem três camadas, tem essas três camadas aqui, e é bom. Então, esse tênis aqui, que tênis comprar, né? Esse tênis aqui eu não comprava, porquê? Porque esse tênis tem muita costura e aquilo tem facilidade de estragar mais rápido, porque tu vai fazendo dos truques e isso aqui vai descosturando e sai muito mais fácil. E tem três camadas, mas é muito fofo, e esse aqui é mais resistente. Não dá dizer para comprar esse tênis, eu estou a aconselhar. Tem esse aqui, é bem confortável, né? Mas tem um espaço aqui à frente, tá vendo? Aqui à frente tem um espaço bem grande, então aquilo para descosturar é mais difícil, vai para um tênis que vai demorar muito mais tempo, por ser resistente e ter mais espaço aqui à frente. Esse aqui tem muito espaço, mas o tecido é muito leve. Então, o que isso tem que fazer quando estiver a comprar um tênis? Tem que ver qual é o tipo de tênis que você sente mais confortável, a durabilidade do tênis, nem o material. Se for resistente, quer dizer que vai demorar mais tempo. Tem que ver o peso, isso conta muito, porque se o tênis for mais leve, tu sentes mais à vontade, no meu caso. E eu gosto do solo vulcanizado. Eu nunca experimentei Nike SB, mas vocês podem, vocês é que sabem, essa aqui é a minha opinião e é isso. Aonde comprar o tênis? Tu podes comprar o tênis numa loja, podes comprar o tênis numa praça ou online. Compra onde achas que é mais conveniente para ti? O que comprar quando estiveres a comprar o tênis? Os acessórios. Primeiro, comprar cola rápida, é importante. Comprar sugo, se conseguires, compra essa cola, sugo. Mas o que essa cola é? Essa cola é uma cola para sapateiro. Isso aqui já não vai ser vídeo de skate, vai ser sapataria. Ok? Isso aqui, como é que funciona essa cola? Tu quando pões essa cola, aquilo cria outra camada e fica bem mais resistente. Estão conseguindo ver? Essa parte aqui, não liguem essa parte vermelha. Olhem só aqui do lado, vocês conseguem ver. Tem uma parte aqui, que acima é o transparente, é essa cola. É isso aqui, essa parte aqui transparente, é a cola. Isso aqui, isso, isso, isso. Estão conseguindo ver? Estão conseguindo ver? Vê. Observe, faz zoom. Ok? Então, se vocês não conseguirem encontrar essa cola na vossa cidade ou no sítio onde vocês vivem, procurem saber qual é a cola que os sapateiros da vossa zona utilizam. Ou então, procurem saber qual é uma cola que depois de ficar seca, não fique que nem a cola rápida. Porque a cola rápida, quando vocês passam depois, aquilo quando fica seco, fica rijo. Então, quando tu passas com o skate, aquilo escorrega e não tem muita aderência. Então, essa cola aqui, cria uma camada, uma camada assim mais, parece mais borrachosa. Então, quando tu passas com o skate, aquilo ainda fica, quando tu passas na lixa, aquilo ainda fica, ainda tem aderência. Então, é melhor e é mais resistente. Eu já vou explicar melhor como é que é essa parte. Esse aqui é o super elemento. Ok? Sim, outro acessório, atacadores resistentes ou qualquer tipo. Bem resistentes, é só procurarem com calma. Vocês podem encontrar um tipo de atacadores bem resistentes para quem não gosta de pôr cola nos atacadores. Então, é um bom acessório para vocês comprarem, para tiverem a comprar o vosso tênis. Outro acessório, são as palminhas. As palminhas, é bom, vocês se comprarem, aquilo é, isso aqui é bom. Vocês vão sentir o tênis mais confortável, claro, mas também vocês não vão sentir assim tanto os tênis. Vocês não vão sentir bem os tricks, mas vocês quando pularem, quando fizeram os tricks, vão sentir um amortecimento bem melhor. Então, comprar palminhas fofas é uma boa escolha. Agora, falar de dinheiro, preço dos tênis, é bom, isso depende. É aqui, é bom, depende onde tu tiveres. Pode ser mais barato, pode ser mais caro, isso varia muito. Eu comprei este tênis aqui, por 60 dólares, mas até agora ainda gosto deste tênis. Os tênis acabaram, deram tudo. Esse é o outro pé, esse é o pé que eu não uso muito. O outro pé está furado aqui embaixo. Isso é um grande problema, não porque tem um pé grande. E, epá, vocês sabem. Ok, 60. Estragou. Comprei este aqui da 25. Só fez 2 semanas e já está quase acabado o outro pé. Então, epá, só vou explicar que o barato sai caro. Mais vale a pena vocês gastarem um bocadinho mais de dinheiro e comprar um produto que vocês vão estar confiantes, que esse produto vale, que vocês vão utilizar bem e vocês vão demorar mais tempo. Porque vocês vão gastar muito mais dinheiro, comprar coisa barata, aquilo vai se pagar mais rápido e depois vocês vão pegar outro tênis barato e vão continuar assim. Se tu gastar mais um bocadinho de dinheiro para comprar um tênis super caro, compras um tênis um bocadinho mais caro, mas vais saber que estás a utilizar uma coisa bem melhor. E vais utilizar por mais tempo e vai ser melhor para ti. Mais valia. Então, é isso. E não adianta seguir moda, tipo, começar a comprar só os tênis que começas a ver no bar of the barracks. Oh my god, ah, esse tênis mesmo, sim senhora, não sei o que. Não, às vezes, tens que procurar com calma, ok? Ok? Não segue moda. Não segue moda. Sim, agora, já tem os tênis, já escolheram, já tem tudo, já compraram. Quando o tênis chega em casa, a primeira coisa que eles têm que fazer, né? É, o tênis vem de fábrica, o tênis vem um bocado duro. Então, o que eles têm que fazer? Têm que pegar o tênis e ir amassando. Podem pisar o tênis, podem ir fazendo isso, mas com cuidado para não estragar o tênis. É só para amassar, para o tênis ficar mais confortável, mais fofo. Essa é uma dica boa. Vais vendo, vais amassando, vais mexendo, o tênis vai ficar bem melhor. Então, depois de amassar, os tênis já estão mais confortáveis. Pega a cola rápida, passa nas costuras primeiro. Passa nas costuras, segue todas as costuras e põe até onde tu fazes, onde os teus trics chegam. Põe um bocadinho mais. E não põe isso no pé que tu fazes os trics, vai também no outro pé. Assim vai ficar tipo, já pôs no outro pé e não está utilizando, então vai sentir vontade de fazer truques tipo nollie, vai fazer front foot, essas coisas todas. É bem melhor, é uma motivação. Então, passas nas costuras e passas onde tu sabes que os tênis não furam muito, a cola rápida. Vais passando e fazendo tudo. Quando tiveram para os tênis, peguem no vossos atacadores, peguem na cola rápida, passem assim de leve, só para criar uma camada mais resistente. Os atacadores não arrebentarem rápido. Vocês passam, tem que tirar mesmo os atacadores dos tênis, e começarem a passar cola assim em cima até criar uma camada. Passem do outro lado, depois de acabarem, para aquilo não ficar rijo, porque depois, se vocês puserem muito, aquilo não vai dar para passar pelo buraco dos atacadores. Os atacadores vão ficar muito rígidos. Quando vocês passarem a camada de leve, peguem os atacadores, depois de estarem secos, amassem, tem que amassar, amassar, amassem todos os atacadores, assim eles vão ficar com uma camadazinha de cola e vão durar mais tempo. Agora, vocês queriam ver o que? O super remendo. Então, tem os tênis. Os tênis já começaram a furar um bocadinho. O que vocês pegam? A cola que vocês encontram na vossa cidade, que cria uma camada, parece borracha, passam a primeira camada, passam, deixam secar um bocado, molham o dedo e passam o... e moldem a cola. Então, vai ficar que nem isso aqui. Aqui já tem um buraco, mas eu remendei. Eu vos dizei, esse remendo é mesmo bom, é bom. Então, já passaram a primeira camada, né? Peguem atacadores, isso aqui, como brasileiros dizem, cardaço, assim, e cortem um pedaço e ponham dentro. Colem, peguem a cola, passem na parte de trás do cardaço que cortaram e colem no buraco. Peguem outro pedaço e cobram todo o buraco. Depois vocês cobrem todo o buraco, peguem de novo a cola que vocês têm, que parece borracha, passem de novo para criar camada para cobrir tudo. Então, vocês vão ter três camadas. Vão ter a primeira, que é de cola, a segunda, que é de atacadores e a terceira, que é de cola outra vez. Peguem o dedo, molhem na água, para moldar a cola. Vão apertando um bocadinho, vão fazendo tudo, ok? Então, é isso. O super remendo, vou vos dizer, isso aqui é mesmo bom, sério. Vocês, vocês nem vai demorar muito tempo, vocês fizerem isso. Só têm que gastar um bocadinho de tempo e dedicação para terem os tênis e vão poupar dinheiro, ok? Vão ter essa camada aqui, né? Vai ficar bom. O único problema que até agora eu não consegui resolver são esses buracos aqui embaixo. Já tentei pôr pedaço de outros tênis, cortar essa parte aqui de baixo, para tentar pôr aqui, não deu certo. Já tentei pôr essa cola aqui embaixo, não deu certo. Já tentei pôr câmera de bola aqui embaixo, não deu certo. Porque aquilo não gruda em condições. Chega sempre um momento que aquilo desgruda. Mas eu vou procurar com mais calma, quando eu souber a solução, fiquem calmos. A Angola Skateboard vai mostrar para vocês, ok? Vou continuar procurar para vos mostrar. Então, esse aqui foi o super remendo e as dicas. Verão mais dicas. Eu vou fazer mais vídeos para ajudar. É só para mostrar que a Angola também tem skate. Eu não tenho Angola, mas já andava de skate lá em Angola. Só está aqui há três meses. Então, veem mais dicas. Subscrevam-se no canal, por favor. Dê um like, compartilhem para ajudar. Então, é isso. Mais vídeos por aí. Agora, o mais difícil de ler. Ai, a Angola Skateboard. 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 Ai, a Angola Skateboard.